Oh my gosh! O campo foi spawnado! Parabéns! Estamos de volta em mais um episódio de O Fazendeiro Estrelando Este Lumber Sexual, Jack Farmer. E galera, eu descobri que esses lotes todos não são buracos de minhoca. Que na verdade nós podemos entrar em cada um deles e interagir. Inclusive o mercadinho, onde nós podemos comprar itens e também colocar a nossa plantação à venda. Eu estou cada vez mais espantada com este mod que o Warnie criou para a gente, que já está disponível gratuitamente. No vídeo de ontem eu deixei num comentário fixado o link para vocês fazerem o download, que é de tão fácil instalação. E não pesa tanto assim o jogo não. Se eu fosse vocês eu experimentava, viu? Então, como está a final da tarde, trouxe o Jack aqui para curtir um pouco. No bar de jazz, para melhorar as necessidades dele. É só uma pena que não tenha ninguém por aqui. Eu queria poder me socializar mais, sabe? Conhecer o pessoal local. Porque Jack provavelmente deve ter herdado esse pedaço de terra. E deve ter vindo para Brindleton Bay fugido, galera. Com pouco dinheiro no bolso e tentando recomeçar aí do zero. Sem não, sem não. Vamos ver aqui as vontades dele. Ele quer fertilizar uma planta, começar uma carreira nova, que não adianta, porque já estamos registrados como fazendeiro. E abraçar alguém. Oh my gosh. Oh my gosh. A bartender está paqueradora. Qual é o nome dela, galera? Deixa eu botar aqui o Headline Effects On. E se vocês não viram a live que nós fizemos estreando o modpack ontem, vocês podem enviar as suas pretendentes para o Jack, porque ele precisa urgentemente se casar para poder ganhar aí uma bolada de herança. E eu estava vendo o vídeo de gameplay do Orny para tentar entender um pouco mais como esse mod funciona. Inclusive, eu percebi que no save dele, este parque e esta veterinária são diferentes. E descobri que as nossas terras, quando a gente for comprando para a fazenda, nós não vamos poder, digamos, plantar do jeito que eu imaginava. Então, eu vou aproveitar e plantar essas frutas e vegetais que eu acabei comprando para a gente ir melhorando, digamos, a nossa habilidade em jardinagem, sabe? Vou colocar aqui, aproveitar o espaço da nossa casa mesmo, para poder cultivar essas plantinhas todas. Vou espalhar assim, de uma forma aleatória, sabe? Para ficar bonitinho. Porque um dos objetivos da nossa aspiração é atingir o nível 5 na habilidade de jardinagem. Ou seja, Jack vai literalmente ter que botar as suas mãozinhas de fora. Vamos colocar aqui, então, para plantar e acompanhá-lo. E, galera, vocês não vão acreditar, mas depois, quando nós comprarmos um cavalo, a gente vai poder andar por todo este lote de mundo semiaberto, cavalgando! Oh my gosh! Deixa eu dar uma olhada aqui, então, nos objetivos de hoje. Temos que montar num cavalo e sabemos que, para isso, temos que primeiro fazer amizade com ele. Temos que comprar um pedacinho de terra no meio do nada, com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Ai, eu nunca vou me cansar de falar isso, gente! E precisamos, então, atingir o nível 5 na habilidade de jardinagem. Bora acelerar aqui o tempo, para ver a quanto que nós vamos conseguir chegar plantando tudo isso. Deixa eu ver aqui as necessidades dele. Ele até que está de boa. E, como a gente não tem muito dinheiro, eu vou guardar este dinheiro que a gente tem para comprar o pedaço de terra. E também, de repente, para comprar a licença para dirigir um trator e nos ajudar na nossa plantação, sabe? E daí não vai sobrar muito, não, para a gente investir aqui na nossa casa. Porque, depois, a gente tem que aproveitar esse espaço e, literalmente, criar aí uma casa de fazenda para a Jack morar. Principalmente, levando em consideração que ele vai precisar se casar. Não necessariamente será o amor da sua vida, será? Ele precisa casar por interesse, galera, para poder ganhar uma herança. Então, se você não está sabendo disso, é porque perdeu a live de ontem. E eu te recomendo, nesse final de semana, a super maratonar o canal e assistir a todos os vídeos que você perdeu. Não esquece também de deixar muito comentário para gerar engajamento, para ganhar coração. E também, para deixar as suas sugestões e dicas para essa série, desafios que a gente pode cumprir por aqui. E enviar o seu sim na galeria e na hashtag fazendeiro me, para poder ser aí a pretendente de Jack Farmer. Boa! Atingimos aqui o nível 3 na habilidade de jardinagem. Jesus, gente, já é meia-noite e, pelo visto, este bagulho vai demorar para caramba! Deu? Conseguimos? Plantamos tudo? É sério? Não! Faltaram essas maçãs! Bom, agora eu acho que ele não vai mais sofrer de solidão, né? Porque, pelo menos, ele vai ter as frutas e os vegetais para poder conversar. Deixa eu colocar ele aqui para dormir? Porque, vocês sabem, homens da terra acordam muito cedo. É uma pena que não tenha aqui galinha para cocorejar, ou sei lá, cacarejar, como lá em Vida Campestre. Não, nem vem, nem vem. Não quero nenhuma visita de nenhum vampiro morcegão feio por aqui. Fala sério. Show, Vlad! Show! Acorda, menino! Acorda! Já amanheceu! E ele está muito tenso por conta do casamento, por interesse que ele vai ter que firmar com alguém. Eu ainda não me acho muito bem nesse mapa. Então, temos que ir até a casa do George para comprar o nosso primeiro pedaço de terra. George! George! Where are you? Vamos ver se a gente já pode, galera. O negócio é o seguinte. Se eu comprar do George, pago 5 mil simoleons. Se eu comprar da prefeitura, pago 10 mil simoleons. Se eu comprar do banco, pago 20 mil simoleons. Não tenho tanta graninha agora, né? Então, vamos vir aqui e... Oh, my gosh! Comprar o nosso primeiro pedaço de terra! Que coisa mais emocionante, gente! E ao clicar, nós podemos escolher se queremos ter uma fazenda de animais ou se queremos ter uma fazenda de plantação. Vamos começar com plantação e ver no que é que a gente vai investir, galera. Strawberries? Oh, my gosh! Mas é muito caro. Eu acho que eu vou começar vendendo... Ah, vai, morango! Se é a plantação mais cara, talvez é a que dê mais dinheiro. Vamos ver? Ok, Jack. Você está tentando criar um campo. Você precisa de alguma ajuda? Eu posso te ajudar em algumas coisas. Estarei sempre aqui para dar a mãozinha para você. Você sabe. Valeu, você é o melhor, George! Oh, my gosh! O campo foi spawnado! Parabéns! Gente, eu posso depois resetar e plantar a outra coisa que eu quiser. E todas as sementes de morango estão aqui. Só que agora ferrou, Playboy. Imagina ter que plantar tudo isso manualmente. Vamos ver se a gente consegue ir na prefeitura, comprar uma licença para poder, então, dirigir o trator? Deixa eu vir aqui e botar aqui, oh, my gosh! Comprar a licença por 8 mil ceboleons? Precisava ser assim tão caro, Warnie? Ok, licença comprada. Me sobrou alguma coisa para comprar o trator? Ei, se você está gostando de assistir esta vida na fazenda com o nosso fazendeiro mais gatoso de todos, deixe o super like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, assiste aos vídeos até o final e manda esse link para 5 amigos no WhatsApp. Chama a galera para entrar na família e maratonem aí o final de semana. Hum, que trator eu vou comprar? Eu acho que um verdinho, né, gente? Que é bem típico. Vamos ver se eu posso montar nele. No way. Oh, my gosh! Para tudo! A gente vai dirigir um trator. No way! Ai, gente, que coisa mais emocionante! Jack Farmer está dirigindo um trator. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para plantar com a ajuda do trator. A gente vem até aqui na nossa plantação. Nossa, estudabilidade dinástica, que máximo! E colocamos para dirigir e usar o trator aqui. Então, onde havia semente de morango, ou na verdade, né, a plantinha aqui do morango, gente, vai ficar tudo plantadinho. A gente só tem que, literalmente, dirigir por cima do campo, meu pai amado! É, eu não sou, assim, uma boa motorista, sabe? Então, vamos ver se este bagulho vai funcionar. Ai, Jesus! Está funcionando! Está funcionando! Algumas coisas estão ficando por fora, mas com certeza isso aqui deve ser muito mais rápido do que plantar manualmente. Então, bora lá, Sr. Jack Farmer! Tá, deixa eu ver. Eu vou ter que fazer, tipo, uns tareco meio assim, sabe? Aqui, 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 aqui. Quem amou dar um grito, galera! Uma hora depois... Gente, assim, o trator é bom, mas talvez eu não saiba dirigir. Então, eu vou ter que manualmente plantar aqui as frutinhas que faltaram, sabe? E tudo bem, já vai aí desenvolvendo a habilidade dele de jardinagem mesmo, que seja. Eu só tenho uma dúvida. Para regar essas plantas todas, será que é algo automático por ser um mod? Ou será que eu também vou ter que fazer isso manualmente? Estacionei aqui o meu tratorzinho para sair de cima da minha plantação, né? Para a gente conferir se está tudo certinho. E agora, deixa eu ver... Acho que está, gente. Temos mais alguns objetivos a cumprir, como, por exemplo, montar em um cavalo. Então, vamos vir aqui, ó, para o estábulo. E eu vou colocar para contar uma história para este cavalinho. Porque para montar em cima dele, temos que primeiro conhecer e se tornar amigos. E aqui no estábulo, a gente também tem outras coisas que nós podemos fazer. Como, por exemplo, coletar, ó, alguns treats e também algumas peças de abóbora. Então, vamos fazer para ver como é que é. Vou colocar aqui, ó. E eu acho que é só o que tem para coletar. E se a gente quiser, a gente também pode vender as nossas plantações aqui. Olha! Ah, não somos proprietários, mas alguém deixou uma frutinha por ali. Ai, cavalinho! A gente pode renomear o nosso trator. Então, deixem sugestões de nome nos comentários para colocar na nossa super máquina. E depois, no nosso cavalinho. Gente, a gente pode cantar para o cavalo. Preciso ver como é. Vamos aqui colher algumas coisas, ver o que vão aparecer aqui no nosso inventário. Olha! Tem licença de trator aqui. Daí tem esse hey treat, que eu não sei para que serve. E alguns pedaços de abóbora. Talvez seja para dar para o cavalo. Será, gente? Deixa eu colocar aqui o fone e ouvir a cantoria dele. Que bonitinho! Ele até que canta bem! Sim, é isso mesmo! Aqui, a gente pode dar do nosso inventário. Ah, então é um agradinho para o cavalo. Quem sabe isso faça com que a gente se torne amigo mais rapidamente. Eu acho que faz sentido, né? Vamos ver se o cavalo vai gostar aí. Ai, meu Deus! Ele precisa fazer xixi. Olha, o cavalo é jovem e adulto. Que bonitinho! Vou contar aqui um segredo para o cavalo. O segredo é... Eu não sei nada de fazenda! Eu sou uma fraude! Eu sou um impostor! Eu preciso de ajuda! Eu não estou vendo aqui, gente, onde é que está o nível de amizade dele. Que estranho, né? Deixa eu tentar ver aqui, ó. Talk to horse e pet horse. Vamos ver o que é que acontece. Ah, tá! Tá ali em cima o nível de amizade e não aqui na nossa aba de relacionamentos. Ele tá falando que quer fazer xixi! Como assim? Oh my gosh! Oh my gosh! Ele vai montar no cavalo? É sério! Mas isso vocês só vão ver no próximo vídeo. Então, para quem chegou até aqui e gostou muito, deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca um emoji secreto de morango e de trator nos comentários. Continua apoiando essa série que eu estou me divertindo bastante em jogar. E, com certeza, amanhã mais coisas vão acontecer por aqui. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau! Beijo e beijo, pessoal! E aí